Olá Augusto, boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando aí o Balanço Geral. Pois é, eu tô aqui na Praça Bosque, aqui na região central da cidade. E eu trago agora informações aqui do interior do estado. Primeiramente, lá da cidade de Cacoal, referente a um homicídio, mais um homicídio registrado em Cacoal. Dessa vez, a vítima, identificada como William Jason Oliveira, de 24 anos, morreu após ser baleado. Segundo informações de testemunhas, essa vítima estaria ali em uma tabacaria na região central da cidade, quando iniciou uma discussão ali com um outro rapaz que estava nessa tabacaria. Ele estava na companhia de amigos, da namorada. Essa discussão teria sido motivada aí por uma suposta dívida, que a vítima teria aí com esse rapaz, que ele teria entrado aí em discussão. Após ali alguns instantes, eles foram para fora do estabelecimento, onde continuaram essa briga. Um terceiro envolvido, que estava do lado de fora dessa tabacaria, armado, teria ali se envolvido nessa briga. E ele sacou a arma, atirou três vezes para cima e, em seguida, atingiu o William, que morreu no local. Em seguida, esse suspeito fugiu aí, tomando rumo ignorado. A polícia civil já está investigando esse caso, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.